Bom dia, bom dia ouvintes da Nova Era, é uma satisfação estar aqui batendo um papo com vocês, dado a grande audiência e também pelo teu programa, que é um programa que quase todos os rádios na região ligam neles. Agora, eu falava esses dias atrás com um professor lá da Unopar de Araponga, falava com o pessoal ali, o Xandão, o pessoal de Jardim Alegre, eles comentavam também do trabalho do senhor nessa questão do leilão do Hospital do Câncer de Londrina. Às vezes algumas pessoas ainda não têm conhecimento de como ajudar. Então, como é que faz pra ajudar? Bem, sei lá, aconteceu o seguinte, posso até te contar uma historinha aqui? Sim. O último filho meu fazia veterinária, ele estava na faculdade quando o hospital passava por uma crise muito grande na cidade de Londrina. O hospital estava mudando a direção e estava uma crise muito grande. Aí, eles resolveram, com a atualização dos professores... Acho que era na Unopar, né? Na Unopar. Os últimos anos, do quarto ano, da medicina veterinária e dos agrônomos fizeram um leilão. Eles fizeram uma festinha, sobrou uma carne, quiseram levar pro hospital e falaram, nós não podemos receber. Porque a carne é assim... Aí, eles resolveram fazer um leilão. E surgiu o primeiro leilão. Aí, o meu filho falou comigo... Falou, pai, eu queria uma bezerra pra faculdade. Ficou maluco. Eu pago 1.200 quantos de faculdade e ganho 830 mil reais por mês. Como é que eu vou dar uma bezerra? Ele falou, não, é um leilão pro hospital do câncer. Eu falei, aí eu tenho alguns amigos aqui em Faxinal. Nós vamos arrumar meia dúzia de bezerra. E estavam comigo, eles estavam comigo naquele dia. E o Gasolina. Falei, Gasolina, nós vamos conseguir? Falei, claro que vamos conseguir. Aí, nós conseguimos 10 no primeiro ano, 32 no segundo. Depois do primeiro ano, eles resolveram fazer e repetir. O leilão ficou com a data marcada. Em outubro sempre aconteceu o leilão. Aí, 32 no segundo, 86 no terceiro e nunca mais baixou de 100. Aí, foi surgindo. Já tem alguns cobradores aqui de Boasob de 8 anos. Que tem ajudado. O Marcelo Vieira mesmo, que a mãe dele morreu de câncer. E amigo meu desde criança, vem ajudando há 8 anos. Tem o Adelino também, grande. Tem o Adelino. É, agora tem sido abraçado. Então, meu parceiro, aí surgiu depois mais o Pereira. Sim. Agente de polícia, bacharel direito, mas não fez o exame da ordem. Foi com medo, né? Mas você está ajudando a gente há bastante tempo. E nós temos aí o nosso telefone. Se alguém quiser fazer uma doação ainda, porque é semana que vem. No sábado é o leilão. E se alguém quiser participar do leilão também... Aqui é 28, né? 28 de outubro? Não, é no dia último, 29. 29. 29. Então, é o seguinte. O leilão lá, o colaborador recebe ainda uma pulseirinha que eu tenho também. Para passar para o cidadão. Lá não tem custo de um centavo. Ele vai lá, vai ver o viseu que ele doou. Se quiser arrematar ele mesmo, pode arrematar. E não vai gastar nada. Durante todo o dia, é um dia muito gostoso de passar no leilão. E tem de tudo. Lá não tem só boi. Lá tem cachorro de raça. Lá tem gato. Lá tem tudo. Inclusive, tem uns touros registrados, doados pelo Garcia, doados pelo Meneghel. E mais uma doação do outro fazendeiro, não sei quem, touro puro. Para ser doado pelo maior lance. Lá não volta a origem. Entendeu como é que é? Entrou na pista, alguém vai comprar. Entendi, entendi. Se algum fazendeiro quiser comprar, é uma oportunidade de comprar um de raça da melhor. Doado pelo Garcia, pelo Meneghel e também por outro colaborador que no momento eu não lembro o nome. Sei, sei, sei. Agora, alguém que queira contribuir e ajudar a gente, meu telefone é 9903-3418. 9903-3418. Do Pereira, é 9914-1955. Do Gasolina, é 9913-5250. Qualquer desses três telefones vai atender e vai buscar o animal, vai providenciar uma maneira de apanhar os animais aqui. Agora, o detalhe importante é que a prioridade é para animais, que foi assim que começou. Mas aí vocês acabam, eu até observei, teve um show que aconteceu ali em Lidianópolis, o pessoal pegou um violão com a assinatura do cantor. Então tem tudo isso lá, né? Alegria é o seguinte, porque nós somos pai do Mauá da Serra, que faz um baita de um baile, faz uma arrecadação boa. Também do Xandão, que é nosso amigo, que é também aluno, vai formar esse ano. Sim. Lá de Jardim Alegre. Jandaya faz um grande trabalho, entendeu? Jandaya faz um grande trabalho. Novo Itacolomir já fez um almoço esse ano também em prol do Hospital do Câncer. Então está surgindo a semente, está brotando. E é uma necessidade. Eu sei que nós estamos vivendo um momento de muita crise. Mas imagine para quem está com parentes ou com uma situação difícil no Hospital do Câncer. Que situação. E a gente observa a qualidade do atendimento, o que eles têm feito e a importância do trabalho deles. É, o trabalho do Hospital do Câncer, quem passou por lá ou quem é parente que passou por lá, não tem como reclamar. Pode até ter perdido o antequerido, mas não tem como reclamar. A maneira que ele é tratado, ele é tratado mesmo com todas as regalias, mesmo sendo internado pelo SUS. Ligou o cidadão dizendo que não tem, por exemplo, animais, não tem... Ele pode doar dinheiro? Pode fazer. Agora há pouco. Estou aqui no bolso. O senhor deu para fazer uma doação de um cheque de mil reais para comprar um bezerro. Mas eu vou rematar o bezerro lá mesmo e vou doar de novo. Você entende como é que é? Lá no leilão. A arrecadação de faxinal, aqueles que vão dar em dinheiro, nós vamos arrecadar lá no leilão e doar de novo. Entendi. E lá eles fazem um trabalho muito bonito. Inclusive, o ano passado eu fui surpreendido, você até falou aqui no teu programa. Eles me doaram a vaca símbolo do leilão, aquela vaca Vitória. Aquela vaca deu mais de 600 mil reais durante os 10 anos. E eu entendi que aquela vaca não era minha, era de faxinal. E eu doei ela para pai, para casa lá e para o Lar São Vicente de Paulo. E foi feito mais 37 mil e 300 reais na vaca Vitória no final do ano passado. Essa foi uma vitória mesmo. É, a vaca Vitória. Ela continua e está lá com o fazendeiro. E o fazendeiro ainda, o que ganhou, o dono do mercado, pesou a vaca e deu o valor da carne que a vaca tinha em carne e deu para casa lá. E a casa lá, talvez todos os ouvintes não entendam, me desculpa. Vamos detalhar. A casa lá não é a criança que tem problema. O problema é dos pais. Pai que a justiça toma os filhos, a mãe separada, o uso de droga, criminoso. E tem que deixar a criança em algum lugar. E fica na casa lá, muito bem assistido, na cidade de faxinal. Então, a gente procura fazer esse trabalho. Procura fazer a campanha do bem. Exato. A campanha do bem. E a gente faz isso de cabeça erguida. A gente está aí, os três, correndo. Esse ano foi muito difícil. Foi um ano político. A gente não podia nem pedir para um político que tivesse o nome do político no alívio de um doador. Poderia dar problema para o próprio político. Então, foi um ano muito difícil. Além da crise, né? É. Além da crise, um ano político. Foi difícil. Porque se a gente vai pedir para o cara que é candidato, ela acha que você está forçando ele a fazer uma doação. Não é verdade? Exato, exato. E mesmo que ele queira doar, botar o nome dele numa lista é complicado. Porque parece que ele está querendo comprar voto com uma doação, que não é verdade. Faz 11 anos. A gente está completando 11 anos agora o nosso leilão em prol do Hospital do Câncer. Tariz, parabéns aí pelo trabalho que vocês realizam. Não tem dinheiro que pague. Essa iniciativa de vocês que virou um grande projeto. Dizer que a gente está aqui à disposição. Quando precisar, uma, duas, três vezes, precisa do espaço aqui. É só entrar em contato com a gente, ouvir aqui ou por telefone. E repete o telefone então para o pessoal fazer a doação. Quem não anotou, quiser anotar, repete o telefone. 9903-3418. Esse é o do Azarias. 9914-1955. Esse é o do Pereira. 9913-5250. 5-2 e 5-0. Esse é o do Gasolina. Qualquer um dos três, vai anotar e vai lá, a gente vai buscar a premiação. Ou pedir para alguém que pegue por aqui. Inclusive aqui em Borrazó, passa o meu sobrinho, o Celsão. Quem conhece, vem lá de Cândido e Abreu e faz a região com o caminhão dele e levando para nós. Mais alguma observação? É. Mais alguma observação? Eu quero te agradecer por me dar essa oportunidade e te parabenizar pela grande audiência que você tem. Muito obrigado, viu? Muito obrigado de coração, viu? Obrigado, viu? Obrigado, viu? Obrigado.